No tag de volta aí galera, o Grêmio tem um novo jogador na mira e é um jogador que já fez gol no tricolor. Exatamente um atacante que o Grêmio está procurando para 2024. Vou falar sobre ele, mas antes quero falar pra vocês da aposta ganha. Vai lá, corre, te cadastra que tu já ganha 5 reais na sua conta da aposta ganha. E por lá, tu pode jogar à vontade, à vontade, em qualquer jogo, em qualquer esporte que por lá tenha. Que lá tem diversos esportes, é confiável, patrocina o Brasileirão, inclusive falando em Brasileirão. Hoje tem jogo, hein? Hoje tem jogo do Batafogo, dá pra te fazer a tua fézinha. Não sei quem é que vai ser o corajoso de apostar no Vasco, mas aposte, aposte, tente a sorte, lá na aposta ganha. Tamo junto, te cadastra o link que está aí no comentário fixado, ou então também aí no QR Code que está aparecendo aqui na tela pra vocês. Belezinha, gurizada? Então bora lá, vamos falar então sobre este novo suposto reforço, né, que o Grêmio está buscando. Que é um carrasco que o Grêmio tem, ou melhor, teve, né, em 2023, que é o atacante do Cruzeiro. Então entrou, sim, no radar do Grêmio, a informação vem lá do Belo Horizonte, informação trazida aí pelo Everton Guimarães da Band lá do Belo Horizonte. O Grêmio então está de olho pra trazer nada mais, nada menos que Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro. O jogador se destacou aí nessa temporada pelo Cruzeiro, é um dos poucos jogadores que se salvam do elenco do Cruzeiro. Então está sendo aí um dos principais destaques do time e um dos principais, então, candidatos a reforços do Grêmio. Principal candidato a reforços do Grêmio no momento. Então não chamou apenas a atenção do Grêmio, mas também do São Paulo. Então os dois estão buscando aí contratar o Bruno Rodrigues, que tem 26 anos, é um jogador novo, né. Ele tem seu passe vinculado ao Tom Benz e está emprestado ao Cruzeiro até dezembro deste ano. Então ele está deixando aí em aberto qualquer negociação com outro clube, porque ele não vai permanecer no Cruzeiro. E o atacante aí já foi alvo, inclusive, do futebol árabe durante a última janela de transferências. Mas o acerto não foi concretizado, então por isso o jogador permaneceu no Cruzeiro. Durante aí essa temporada de 2023, o Bruno Rodrigues foi uma peça-chave do Cruzeiro, balançou a rede por 11 vezes e deu 6 assistências em 42 jogos. A formação de Bruno Rodrigues se deu aí nas categorias de base do Atlético Paranaense. E sua carreira inclui passagens pelo Paraná, Ponte Preta, São Paulo e Famalicão. Então por isso que o São Paulo também deseja repatriar o jogador. É o interesse do São Paulo. O Grêmio teve, sim, aí ele como um carrasco. Por quê? Porque o Bruno Rodrigues fez aí um golaço no Grêmio, né, no confronto contra o Cruzeiro. Ele foi responsável aí pelo gol que deu a vitória para o Cruzeiro. E a atuação dele foi, mano, para quem não se lembra, foi uma atuação de craque, assim, né. A gente ficava perguntando quem é esse jogador, cara. Quem é esse cara? E é ele, Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, que é o jogador que hoje o Grêmio deseja ter no seu elenco. Que, inclusive, né, esse jogo contra o Cruzeiro, mais um jogo que o Grêmio vacilou e poderia ter ganho, né. O Cruzeiro que está tão mal. E é uns pontos que faltavam aí, que faltam, na verdade, fazem muita diferença para o Grêmio agora nessa reta final de Brasileirão, né. Inclusive, né, ele fez gol nas quartas de final da Copa do Brasil. É ali que foi feito, então, um golaço, né. Não foi, como é que eu posso dizer, não foi um gol que eliminou o Grêmio. Graças a Deus, pelo menos ali não foi. Mas foi um golaço que o Bruno Rodrigues fez no Grêmio, que garantiu um empate de 1x1, né, na arena em Porto Alegre. Ele é conhecido aí por ser muito veloz, né, e também ter habilidades por jogar aí pelos lados do campo. Então, um jogador que o Renato gosta. É muito, é um velocista, um cara que bate bem na bola, marcador de gol. E seria esse um grande nome para 2024. O que vocês acham aí de Bruno Rodrigues? Seria um bom nome para o Grêmio? Comentem aí embaixo, quero muito saber a opinião de vocês. Beleza, gurizada? Tamo junto, deixa o teu like. Hoje, às sete... Deixa eu até confirmar, às sete e meia. 19h30. 19h30. Se eu não me engano, é 19h30. Eu vou só confirmar, eu acho que é 19h30. Estaremos ao vivo aqui, tá? Aqui no... No Tagtalks, vou fazer essa livezinha da noite. Então estaremos ao... 19... Não, acho que é 19h, gurizada. Já eu nem lembro mais. É 19h, não é 19h30, não. 19h. 19h estaremos ao vivo aqui, falando de tudo o que está acontecendo com o Grêmio, as projeções e muito mais. Tamo junto? Espero vocês 19h aqui na live. Um forte abraço, valeu, falou e fui!